A Maria Aldenete A Maria Aldenete Exatamente Eu vi que ela sorri também Ela demonstra a felicidade Demonstra a felicidade A certidão de nascimento dela Está aqui a certidão de nascimento E a carteira de identidade A RG dela Maria Aldenete Nasceu no dia 7 de maio De 1981 28 anos completos já Está aqui o documento dela Interessante a foto dela Uma pessoa de 28 anos E uma foto de um bebê Ela quer tirar o chapéu Aldenete adora estar rodeada de gente Gosta de chamar a atenção Vem aqui Vem aqui Está com vergonha? Está, bebou Aí, olha Ela faz também o sinal de positivo Aldenete Aldenete Uma outra coisa O bicho Olha o bicho Cadê o bicho? Dona Dora A senhora na verdade é a madrasta dela É a madrasta dela A mãe dela vai fazer 13 anos que morreu E a senhora, eu estou vendo o tempo todo com ela Dando carinho, dando amor É uma paixão da sua vida? É a paixão da minha vida Eu acho que, como se diz Eu amo Deus no céu e essa criança na terra O que a senhora tem que fazer todos os dias? É, me preocupar com banho, com comida Vocês nunca a levaram ao médico, ao especialista? Olha, eu não levei porque você está vendo, o senhor está vendo que tudo aqui é difícil Para mim, levar essa menina daqui para a pista para pegar o ônibus Só Deus mesmo, é um sofrimento medono Dona Dora O que é ser mãe de uma pessoa que é eternamente um bebê? Para ser mãe de uma criança dessa, eu acho que é um... No meu pensar, eu acho que é assim um dom que deu da gente De a gente ser mãe de uma criança dessa É, ela se vira, ela sabe se comunicar Ela sabe pedir, ela sabe informar o que está acontecendo com ela Com gestos, mas ela dá um jeito Ela come bem, hein? Cozinar a boca na mão da mamãe? Eu estou comendo Terminou de comer, ela entrega o pratinho Já está satisfeita e comeu bem Só lhe danar a flor É para mim? É Obrigado, querida Obrigado Nossa equipe propôs ao casal levar Aldenete ao médico Lá, vamos saber de fato o que aconteceu com esse bebê que não cresce Casos como o de Aldenete são raríssimos Por que essa criança, agora uma jovem, ela continua parecendo um bebê? Ela, na verdade, tem uma deficiência de hormônio tiroidiano A tiroide dela não se desenvolveu adequadamente E a tiroide é fundamental para que a pessoa tenha um desenvolvimento normal Então o que nós chamamos é hipotiroidismo Na verdade, medicamente nós chamamos cretinismo Então o cretinismo é aquela pessoa baixa e com deficiência de hormônio tiroidiano E com retardo mental Então o hormônio tiroidiano é fundamental para que a pessoa desenvolva do ponto de vista de inteligência E do ponto de vista de estatura Então ela chegou até aproximadamente 28 anos de idade e não teve tratamento adequado Se nós tivéssemos tratado, diagnosticado precocemente, tratado precocemente Com certeza hoje nós estaríamos diante de uma menina normal Tanto do ponto de vista de estatura, como do ponto de vista de inteligência O tratamento, embora muito tardiamente, vai melhorar um pouco o aspecto da estatura A função motora, ela vai poder andar, sentar sozinho Vai melhorar a função intestinal Vai impedir que ela tenha um excesso de colesterol no sangue Só não vai melhorar a função mental Outra boa notícia é que o tratamento de Aldenete vai ser de graça Tudo pago pela Faculdade de Medicina da Universidade do Ceará O tratamento deve começar já na semana que vem Cheio de alegria Só Deus saber que essa criança vai dar uma nova vida Porque essa bichinha sofre, gente Ninguém se coloque no meu lugar com ela Agora, o que mais nos chamou a atenção é que apesar de tudo Nessa família existe uma coisa chamada felicidade Agora eu posso dizer que sou a mulher muito feliz Graças a Deus, meu Deus Graças a Deus Resropriado Se når a gravata S sparks Outra boa não Nыra boa não Eu acho muito Des cercas por